Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Godzilla no Play As Dinosaur Olha o nosso Godzilla totalmente brancão aqui, é praticamente uma Indominozilla Ela é toda branca aqui como vocês podem ver, a gente é fêmea né, aqui para mostrar para vocês, level 42 E estamos aqui com bastante vida, mas vocês sabem né, não importa aqui o level porque os dinossauros spawnam praticamente do mesmo level que a gente Ali na frente já tem outro Godzilla, ele é inimigo, porque aqui só deve restar e ter um Godzilla apenas, a menos que a gente tenha filhotes né Mas a gente não tem aqui ainda, não por enquanto, se você quiser aí é só falar nos comentários, beleza, que eu vou estar trazendo aí os filhotes de Godzilla A gente pode fazer uns aqui, ou se não, se vocês quiserem eu posso trazer outro dinossauro, é só falar nos comentários Vamos começar lutando com aquele Godzilla ali né, Godzilla vs Godzilla, deixa eu tacar já fogo aqui para mostrar para vocês, para quem não conhece Aqui ó, o nosso poder Toma na cara aí Acertando aqui míticamente Vamos lá, vamos para cima Deu uma barada na gente, mas a gente está mordendo aqui ó Essa luta provavelmente vai demorar, eu acho que a gente vai conseguir upar bastante level aí se a gente conseguir derrotar né, não sei se a gente vai conseguir Vamos lá, vocês estão ouvindo aí os barulhinhos de chiado mais ou menos, mas é por causa da radiação aqui que a nossa Godzilla emite É sinistro Será que a gente está com pouca vida? Vamos, cai logo Cai logo, cai logo Caraca, toma A queimar roupa deu aqui Ele tacou também Morde ele, morde ele Caraca, cai logo, cai logo Enquanto o outro está passando ali embaixo olhando Está nem aí ali Oba Ah galera, essa luta está insana, está frenética Morreu, morreu, morreu Aí, e matamos até o outro que estava do lado Caraca, quanto level será que a gente upou nisso? 68 levels Cara, vou adicionar tudo em dano Caraca, agora está muito forte Vou adicionar em dano aqui E adicionar um pouco em vida Deu Aí, pronto Agora a gente come aqui Para repor a nossa energia aqui Vamos lá, vamos comer Você pode ver que ele utiliza a fome aqui para recuperar Está até baixando Então é bom a gente se alimentar bastante aqui Perfeito Estamos 100% Agora ele está muito forte, sério A gente está muito forte já nesse começo de episódio frenético Lutando contra um outro Godzilla Sinistro Tem uma pirâmide aqui Até travou um pouquinho Eita Essa pirâmide está interferindo aqui no nosso vídeo E caraca, olha Vou dar um Aqui, olha Em cima da pirâmide Muito massa Para onde a gente pode ir Aqui é bastante grande Então temos muitos locais para ir De repente a gente pode ir naquele deserto lá Onde a gente encontrou aquela vez Aquela minhoca gigante Que eu não sei o nome O apelidado é minhoca gigante mesmo Vamos correr aqui Vocês podem ver que a velocidade aqui do Godzilla é bem rápida A nossa Indominozilla, né Vamos correr aqui Eu acho que é para cá, se eu não me engano Naquele episódio anterior a gente tinha encontrado uma minhoca gigante Então vamos ver se a gente consegue eliminá-la agora, né A gente antigamente era um pequeno Indoraptor Agora a gente evoluiu para uma Godzilla, né Através da genética Vamos pisar aqui Acho que a gente dá dano se pisa Não Não conseguimos dar dano Ou eu não acertei Deixa eu ver Tem que averiguar isso, né Porque de repente a gente não precisa atacar Aí, ó Eliminamos, velho Só de pisar em cima É de sinistra Vamos subir aqui Opa, tem até uma carcaça ali, ó Tem um dinossauro enterrado Aí você vai derrubando tudo que vai, ó Pela frente Isso aí derrubando tudo Tá nem aí Ali tem mais alguns dinossauros Opa Lugar interessante para a gente caçar, né Se a gente elimina com um hit Provavelmente sim Vamos ver Tá Aí, ó Toma Come A gente tem que se alimentar, aliás, né Então é bom a gente caçar até Para ter alimento e comida Vamos lá Toma Comer Opa, tem uns cavalinhos aqui Uns pônei Ah, eu gosto de cavalo, galera Eu vou deixar eles Uns cavalinhos aqui, ó Hihi Tá fugindo da gente ainda Coitado Com licença Dê passagem Tem mais alguns cavalinhos Tem bastante por aqui Opa Ali tá tendo treta Ali tá tendo treta Deixa eu utilizar aqui o meu Fogo Toma Quer que pegou em alguém Mais um pouco Toma Queimar roupa Pica aí Destruímos tudo Caraca, eliminamos todos agora Destruímos até as pedras Não sobrou nada Vamos continuar nossa caminhada Eu acho que é para cá Se eu não me engano Para a gente chegar no deserto grandão, né No caso É por aqui mesmo Vamos lá Vamos acelerar aqui Vamos correr Atropelar mais alguns aqui, ó Ó Tô pegando Errei Errei completamente, né Vamos lá É ali, ó É ali Dá para ver um pouquinho, né Opa Surgiu uma muralha Na frente do nada Beleza Aqui, ó Aqui, ó Toma No meio daquele bolinho Já era Todos completamente eliminados Os que sobreviveram aqui A gente dá umas mordidas E já finaliza Vamos ver como é que está aqui A gente está level 110 agora Bastante Vamos dropar, né Para não Pesar na nossa barriga Obviamente Dropar um pouquinho de carne também Porque a gente já tem bastante Aí, ó Perfeito Nós somos mais velozes Opa Ali tem um verdão Será que ele é especial? Vamos ver Dá uma mordida Será que ele aguenta? E toma Não aguentou Vamos, Galimimus, aqui, ó Precioso, Galimimus Obrigado Vou atropelar Vou atropelar Vou atropelar Aí Ué Estou sendo atacado? Estou sendo atacado? Pelo quê? Ah, não Toma Ataca isso aqui agora Ataca isso Ataca isso aqui Aí, ó Eles ficam slow Olha que legal Toma Vou dar uma mordidinha daí Eu acho que eu estava sendo atacado por raptores Pelo que parece ali, ó Ou trodons Não sei Tá, vamos continuar a corrida aqui A nossa andadinha Deixa eu ver Dá para ir para cá E dá para ir para lá Vamos para cá Conseguimos chegar aqui, então Finalmente É ali na frente Deixa eu só atropelar esses bichos aqui Ah, sai da frente Por isso que eu nomei a frente Aqui, ó Na frente do Godzilla Chefe Ah, Godzilla, né Olha os bichos Coitado do Granada O bicho é bem maior que eles, né Podia se virar e dar uma Uma corpada nele A matar os dois ali Com um hit Ele está fugindo Deixa que eu te salve Pronto, salvei Opa Tem um cara aqui atacando a gente Taca fogo nele Ué, cadê? Ali, ó Toma Já era Comemos O cara estava atacando a gente, galera Olha a audácia Muito audacioso Tá, conseguimos chegar aqui Tomara que a gente consiga encontrar agora O nosso objetivo Que é a minha cone Será que a gente encontra ela Por aqui No meio deste deserto Tacar fogo aqui nesses bichos Esses insetinhos Aí, ó Tá, beleza Uh, eu acho que ela está por aqui, ó Pode ser que ela nem apareça, né Tipo, a gente é muito grande Vai assustar ela Eu não atropelei todo mundo Que estava ali no meio Lutando Não sobrou ninguém Não vou deixar comida, né Não gosto de deixar comida Por aí Vamos se alimentar Eita Ei, o treco voou longe Ei, voou longe Aí, ó É aqui mesmo Onde será que ela está? Ali tem uma marquinha Vamos ver Será que ela está ali? Vamos aproximar Se a gente consegue derrotar? Não sei, galera Ó, estou aqui É aqui? Está dando até um chiadinho aqui, né Mas é por causa desse bagulho descendo Ué, cadê? Tem nada? Está querendo fugir de mim, é? Olha o medo, galera Olha o medo Estava eu dando uma volta E olha o que eu encontrei lá na frente agora Tem um Godzilla ali, ó Dois Godzilla ali, ó Muito bom e perfeito Dá para a gente lutar, né Eu fiquei aqui um tempão E aquele bicho, aquela minhoca Não apareceu Eu acho que ela não vai aparecer mais Nem adianta Eu desistir já Vamos ver se a gente consegue enfrentar Dois Godzilla Eu acho muito difícil Dá para a gente tentar, né Eu estou aqui com Muita vida, então De repente a gente consegue A gente até tem mais dano Vou queimar ele aqui, ó Toma Eu vou chamar os dois, galera Vamos ver se eu peito os dois Vem, pode me queimar aí Eu sei que tem que ver o que é Toma aqui, ó Eu quebrei tudo agora O outro vai ficar nervoso Vou pular aqui, ó Para dar uma chance para eles Aí pode vir, pode vir Eita, está vindo ele Vem, então, vem, então O outro está lá só olhando Depois eu vou te peitar aí Se eu conseguir, né Se eu consigo Caraca, eles devem ter spawnado Mais ou menos o level próximo da gente Então é difícil É, vocês podem ver, ó Galera Está tenso Aí, ó Eliminei Um já foi Deixa eu ver se a gente Nossa, a gente recupera a vida muito rápido Eu acho que é por causa que a gente tem Bastante alimento, né Eu vou adicionar aqui Rapidão em dano Mas a gente elimina ele mais rápido Só sobrou aquele ali agora Eita Ficou em pé aqui o nosso Godzilla Vamos para cima agora Vem aqui outro Godzilla Vem tu mesmo aí Toma uma mordida no rabo Eita, me deu uma rabada na cara Toma fogo, então Fogo contra fogo Aí, ó Ah, vai fugir? Então vem Toma Ei, cai em cima dele Cai em cima dele Morde, morde É, vou eliminar eu acho Ah, esse aí não é pari Com certeza Cheguei sem o Poe aqui Pôs uns 20 níveis E já era Consegui eliminar completamente aqui o Godzilla Não sobrou nada dele Deixa eu queimar os outros bichos aqui, ó Tem volta Aí, pronto Galera, a gente tá muito forte Agora a gente tá level Olha o level que a gente tá, galera Até eu me aumentei em vida aqui Agora sim, não tem como Deixa eu só recuperar um pouquinho aqui, ó O que tá descendo ali Caraca, olha quanta comida a gente tem Olha quanta comida a gente tem, galera Isso aqui veio tudo dos Godzilla Inacreditável Dos bichos que a gente caçou também, né Alguns Que eu não comi É isso aí Deixa eu dropar agora E... Caraca, vou dropar todas essas comidas Não preciso É muita comida Aí, ó Pronto Aqui está os nossos resíduos Ali, ó Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Não se esqueça de deixar aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui E também os próximos monstros Ou, sei lá Vocês que escolhem aí Deixem nos comentários E principalmente Não se esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E deixando seu likezão Para o YouTube Saber que vocês querem receber Esses tipos de vídeo E também me apoiar aí Nas minhas séries Tanto de Jurassic Evolution Quanto de Play as Dinosaurs Quanto do The Isle Então é isso Até mais E tchau Valeu galera Fui